Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Se é assim que se vai chamar ou não Mas a continuação de Breath of the Wild Que foi anunciada repentinamente Aliás a Nintendo No Nintendo Direct Foi revelado que não havia novidades Sobre o jogo para já Mas poderá haver ainda informações sobre o jogo para o ano Bom, mas isto Não me querendo alongar muito neste vlog Queria-vos só aqui deixar um carinho E obviamente para vocês discutirem nos comentários O que é que representa para vocês Legendas por TIAGO ANDERSON Há muita gente que diz que não tem essa história Que as histórias são dispersas Mas eu acho que o Legend of Zelda Cada um imagina as suas próprias histórias E eu acho que é isso que o Miyamoto quis Quando lançou o primeiro jogo Tendo em conta que o primeiro jogo Não é nada mais do que a sua inspiração Enquanto ele explorava as suas cavernas Lá na zona de Kyoto No Japão quando era jovem E fui daí as suas principais inspirações Já por curiosidade o nome Link Muita gente assumiu o Link Não é suposto ser o nome da personagem Nós dávamos o nome que queríamos à personagem Porque nós encarnávamos essa personagem E o Link era basicamente a ligação Nós, jogadores, com a personagem E muitos jogadores, como eu, nunca editavam o nome E obviamente que ao longo dos anos O Link, Link, Link Ficou a personagem Link Outros carinhosamente chamam Zelda ou Link Faz parte da metodologia Legend of Zelda Quer dizer, mas aquele rapaz de verde não é o Zelda Zelda é a princesa Que por acaso também é inspirada Na esposa de Scott Fitzgerald Zelda Fitzgerald Que era um novelista E então a sua esposa Reza a lenda que era bastante bela E foi daí que foi a inspiração Para a princesa Zelda Enfim O que é que eu vos quero falar sobre Legend of Zelda Quero-vos dizer que na comemoração dos 25 anos E daqui no vídeo não dá para ver Mas eu tenho aqui Se eu soubesse mais a câmera Iam ver Eu tenho um póster da comemoração dos 25 anos De Legend of Zelda É um póster lendíssimo Dourado Dá-me vontade de olhar para ele Eu vou tentar fazer um pão depois para gravar Para vos mostrar Mas quem me conhece aqui o meu setup Sabe que eu tenho um póster de 25 anos Que quando foi comemorado Esses 25 anos foi organizada Uma orquestra sinfónica Para três concertos únicos Um na América Um no Japão E um na Europa E eu tive a felicidade De estar presente no da Europa A convite da Nintendo Portugal Na altura Estava na Goody Já há 10 anos atrás E fomos uma boa comitiva de portuguesa Como direito a passatempos Cada um dos meios Levou um leitor E foi muito fixe Foi uma experiência única Sentir um concerto Uma orquestra sinfónica Toda dedicada Às melodias Às orquestrações da série Como todos sabem São espetaculares E isso foi um dos momentos Que me deixou Ainda mais Pensar a magia Como os jogos Nos oferecem Sei lá A nível das personagens A nível dos sentimentos E lá está Há muitos que criticam Que é que ele não tem história Mas lá Os alicerces estão lá E nós imaginamos As histórias que queremos Obviamente que sim Os jogos têm histórias Obviamente Mas É uma das séries Mais importantes para mim Não sou uma pessoa De manifestar Como fanboy De qualquer coisa Ou de qualquer jogo Simplesmente gosto De apreciar Gosto bastante Criticando aquilo Que está bem Que está mal Mas A série No seu geral O meu maior desejo Da Nintendo É que a Nintendo Fizesse Uma espécie de marca Uma game chest Com todos os jogos De Legend of Zelda Desde o primeiro Todos os jogos Salvo os da Philips Os da CD Esses não contam Mas pronto Há quem trole A dizer que esses Também vinham Mas não Essas deixem-se estar Não vale a pena Mas gostava de ter Sei lá A Switch Que está a agregar Tantos jogos Tantos clássicos Que fosse Um agregador Toda a coleção Toda a coleção De Zelda E Se reunirmos Todos os jogos Que têm sido lançados Nos últimos anos Não é muito difícil Portanto Eu nem tento fazer isso Só não faço Se não quiser Bom Temos então Vários jogos Que estão aqui a mim E é isso Que me deixa Feliz De saber que no verão Vamos começar a jogar Skyward Sword Eu que não acabei A Skyward Sword Por uma questão de trauma Por uma questão De na altura Eu ter passado Alguns dias Ainda não se mandava Códigos de antecipados De review Eu fui mesmo Para o showroom Da Nintendo Fazer a análise Do jogo Ou seja Eu estive lá Quase uma semana E não consegui acabar O jogo E gostei bastante Na altura Depois obviamente Quando chegou a versão final Os saves não eram compatíveis E eu pensei a fogo Entre o querer ver o fim Estou bastante avançado E começar tudo novo Eu não tinha tempo Na altura E então ficou por ali Sempre naquela De o jogo Se vir a sair Mais tarde Primeiro para a Wii U E depois para a Switch Mas agora Finalmente temos o jogo Então na Switch Uma das coisas Que eu mais gosto Na série É uma técnica De som Utilizada Que é os leitmotiv Para quem não sabe Leitmotiv É aquelas Que foi introduzida Nas óperas Do Richard Wagner Em que Cada vez que era Introduzida Uma personagem Dava um som Cada vez que havia Uma ação Um ambiente Rapidamente Sempre que havia Qualquer coisa Acontecia um som Característico E Nós Espetadores Sempre que acontecia Esse som Já sabíamos O que é que vinha aí Se vinha a entrar Uma personagem E então Zelda Faz isso muito bem Vocês fecharem os olhos E façam o teste Pesquisem na net Os sons Se vocês fecharem os olhos E ouvirem o som De uma arca A abrir Se ouvirem o som Vocês sabem Que está a ser aberto Uma arca Estão a ver Há melodias Associadas às personagens À Zelda A outras personagens Vocês veem isso Nos jogos Sucessivamente Portanto Eles exploram muito bem Até com leitmotiv E acho brutal Vocês procurem Procurem Os sons Leitmotiv E vejam Como é que a Nintendo Utiliza-os Muito bem Durante a série E isso é uma das coisas Que eu mais adoro Vocês podem jogar De olhos fechados Uma série de ações E vocês sabem O que é que está acontecendo No ecrã Sem sequer estarem a ver E isso é bastante bom Bom Fica só aqui Esta pequena Não vos vou dar De uma informação E uma opinião Estou-vos a contar Aqui uma outra história Do que se passou Comigo Com a série E basicamente É isto Desejar que 35 anos Seja o início De uma próxima etapa Da série Espero que a Nintendo Continue a explorar Obviamente A série Que é uma das séries Mais carinhosas Provavelmente Eu gosto muito de Mario Gosto muito De jogos de Mario Mas o carinho Aquela paixão É Legendal Zelda Para mim Digam nos comentários O que é que vocês acham Sobre Legendal Zelda Só se acham De que tempos Quem é fã Quando é que começou a jogar Se jogaram jogos todos Quais jogos Gostariam de ver Obviamente Em versões Remasterizadas Falem comigo Digam-me nos comentários O que é que vocês Pensam sobre a série Obrigado por assistir E deixem aqui A like Para apoiar este vídeo Se gostarem Que pertinham Se ainda não são subscritos No canal Subscrevam Não vou dizer Que vêm muitos vídeos A caminho Mas vêm alguns vídeos A caminho Mediante o tempo E os lançamentos Que vão sendo Que são escassos Nesta altura Para fazermos reviews Mas vai sendo Sempre bom conteúdo E já agora Acompanhem-me também Na Twitch Estou a fazer lives Cada vez mais Recorrentemente Pelo menos aos fins de semana É isso Seguem-me nas redes sociais Na Twitch No Youtube Vocês podem me encontrar Onde quiserem Não se esqueçam Todas as semanas À terça-feira Temos também Podcast Split Chicken Obrigado por assistirem E vemos no próximo vídeo Um abraço